O número de mortes de mulheres no Piauí vem crescendo e olha, já foram registrados 31 casos apenas este ano. E as mortes apenas pela condição de ser mulher são ainda mais preocupantes. 17 já em 2018. Na reportagem de Clebson Lustosa, você vai acompanhar o que dizem os especialistas sobre esses números e como combater o feminicídio. Ciúmes, sentimento de posse, agressões. Um machismo travestido de amor. Situações que terminaram da pior forma possível, com a morte de uma mulher. No início desta semana, em menos de 24 horas, foram registrados três casos de feminicídio no Piauí. Irismar Castro, 29 anos. Francinilda Pereira, 33. Gabriela de Carvalho, de apenas 21. Todas com a vida ceifada pelas mãos de companheiros ou ex-companheiros. Nos últimos casos, a gente percebe que elas não queriam mais se relacionar com o companheiro. E diante dessa notícia, eles ficam irresignados em perder a posse daquela mulher. Entendem aquela mulher como algo que é incorporado ao patrimônio deles. É uma cultura, é uma espécie de pós-feudalismo, né? Pautado no patriarcado. Que tinha o pai, o pater, ele tinha o poder sobre a família, sobre a mulher e os filhos de morte. De vida e de morte. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, só nos primeiros seis meses deste ano, 31 mulheres foram assassinadas no Piauí. 14 delas em Teresina e 17 em cidades do interior. Do início do ano até agora, foram 17 casos de feminicídio no Estado. Quase três mulheres assassinadas por mês pela condição de ser mulher. Nove aconteceram na capital e oito no interior. Mas o número pode ser ainda maior. Isso porque dois casos ainda estão sendo analisados pela polícia. O número assusta, pois se aproxima dos 23 casos registrados em todo o ano de 2017. Se comparado com o mesmo período do ano passado, constatamos um aumento de quase 47%. Os dados preocupam ainda mais. Os nove feminicídios registrados até agora em Teresina já ultrapassam os seis que aconteceram no ano passado. O último foi o da dona de casa, Francinilda Pereira. Morta por espancamento pelo ex-companheiro de 66 anos na manhã desta terça-feira 19 no Nova Teresina. Ela mandou um áudio para a gente dizendo que ele estava ameaçando ela e a filha dela. Porque eu não sei se ele queria era a filha dela, eu não sei. Eu sei que ele estava ameaçando todas as duas. Os outros dois casos de feminicídio registrados no início desta semana aconteceram nas cidades de Piripiri e Paulistana, no interior do Estado. No primeiro caso, um ex-companheiro é envolvido. E no segundo, o atual marido da vítima. Nos dois casos, as mulheres foram mortas afacadas. A diretora de gestão interna da Secretaria de Segurança Pública explica que Teresina conta com quatro delegacias da mulher e um plantão de gênero, mas que o interior ainda precisa ser melhor estruturado. Nos dois casos, entra em ação o aplicativo Salve Maria. A ferramenta, que pode ser baixada no telefone celular, deve ser acionada quando a mulher estiver em situação de risco ou ameaçada. Para dar um fim ao machismo e uma cultura de violência contra a mulher, elas e a sociedade não podem ficar em silêncio. O primeiro passo, e um dos mais importantes, é denunciar o agressor. A amiga podia ter apertado o botão. A própria amiga. Então dizer para as amigas, para as vizinhas, ajude a sua amiga. O seu nome não vai ser revelado. Nos ajude a prevenir isso, porque depois fica a sensação de impotência. E...